Vamos falar do Solos Cristos, que é o segundo que você aborda. Eu acho interessante que, assim, até te perguntar se teve algum motivo específico da ordem que você deu aos Solos no seu livro. Porque eu acho muito comum o Solos Cristos vir mais para o final. Mas, só uma curiosidade. E o que é que significa esse solo? Eu pensei como teólogo. Primeiro a Bíblia, que é a revelação. É de onde a gente aprende os demais somente, né? Depois, Cristo, que é a revelação máxima da Sagrada Escritura. É a síntese da Sagrada Escritura, a vinda de Jesus. O que Jesus oferece? Graça. Como é que a gente recebe a graça? Qual o meio de receber a graça? A fé. E o que a gente faz com revelação, cruz, graça e fé? A gente dá glória para Deus, né? Que bom, né? Que legal. É a cabeça de teologia sistemática. A suicídia foi bom. Foi bom. Então, vamos apunilar um pouco mais. O que é que significa o Solos Cristo? Por que ele foi importante para a reforma? O que é que tinha ali que ia contra isso? Que precisou ser resgatado? E o que é que é a importância dele para os nossos dias? Então, ótima pergunta. Como você já mencionou, eu costumo guiar grupos para fora do país. Para a Europa Central, para o Reino Unido e Holanda. E, geralmente, esses tours, agora, recentemente, Itália, são para instrução religiosa, cristã. A ideia aí é, literalmente, dar aula para aqueles que estão indo ali, ensinar eles um pouquinho sobre a reforma protestante, sobre os primórdios da reforma, o que foi a antiguidade clássica, a idade média para o cristianismo. E um negócio muito interessante é visitar igrejas medievais, românicas, góticas. Primeiro, a estrutura é linda. Os templos são lindos. Eu lamento muito a pobreza da nossa arquitetura atual de igreja. Seja igrejas caixote, funcionais. Não há mais aquele ênfase em comunicar uma mensagem com a arquitetura também. E um ponto curioso é que você vê crucificação para tudo que é canto. Eu acabei de visitar uma igreja em Florença, chamada Igreja da Santa Cruz. Lindíssima, por sinal. E ela é toda dedicada à crucificação de Jesus. Então, você tem cruz para tudo quanto é canto, fora e dentro da igreja. Mesmo uma igreja franciscana, uma igreja mais sóbria em termos de arte, de beleza artística. Mas é uma igreja dedicada à crucificação de Jesus o tempo todo. Curiosamente, a dificuldade que os medievais tinham, e eu comuniquei isso ao grupo que nós fomos agora, era entender que a obra de Cristo da Cruz foi uma obra consumada. Então, essa foi uma dificuldade que os medievais tiveram. Talvez com exceção de Anselmo, que chegou mais próxima da mensagem bíblica, a grande parte dos escritores, pregadores da Idade Média, eles entendiam a obra da graça como um longo processo. Que começa no batismo infantil, onde o bebezinho já recebe a graça, passa pela confirmação, ou crisma, depois, eventualmente, casamento, ordem, confissão de pecado, a missa, etc. Até chegar a essa extrema unção. Ou seja, nesse esquema aí, a crucificação é importante, mas a crucificação tem que estar sempre sendo atualizada no sacrifício da missa. O fiel nunca tem certeza do lugar dele no âmbito da graça. Há sempre o elemento de que ele pode retroagir, ele pode cair da graça. O que os reformadores descobriram? Lutero, começar por ele, e a experiência dele é sintomática da experiência dos demais, Calvinos, Wínglio, etc., o próprio Butzer. Lutero, lendo e pregando em Salmos, Romanos, Gálatas e Hebreus, ele descobriu que a graça de Deus não chega a nós primeiro num processo. Ela chega a nós num ato. A obra de Cristo na cruz foi total, consumada. Ela não é repetida, não é um milagre que é repetido por meio de uso de certas palavras na missa. O que Cristo fez na cruz, em termos de redenção, reconciliação, propiciação, expiação, justificação, etc., é uma obra completa. O que Cristo fez ali tem também valor eterno. Ou seja, Cristo angariou graça suficiente para tornar os piores pecadores em filhos amados de Deus. Ou seja, enquanto a tradição medieval via a vida cristã como um longo processo, com alguns picos, idas e altos e baixos, Lutero, em primeiro lugar, junto com Melanchthon também, depois Zwinglio, Calvino, Butzer, Kranmer e outros, entenderam que a nossa entrada na vida cristã se dá por um ato decisivo, que é a obra de Cristo na cruz. E esse ato nos insere em uma nova vida. E no meio das nossas lutas, dos altos e baixos que nós temos, nós sempre podemos voltar ao que Cristo fez na cruz para buscar conforto e descanso ali, para continuar peregrinando, sabendo que agora nada vai nos separar do amor de Deus e do Cristo Jesus. Há uma frase de Calvino, que ilustra bem o ponto aqui, e Calvino, Lutero e Melanchthon e Zwinglio estavam na mesma página nessa questão do Sol dos Cristos, somente Cristo. Calvino diz, olhar para Cristo vale mais do que mil testemunhos. E Calvino escreve isso no campo prático. Qual é a questão para Calvino? Eu e você, fiéis, estamos lutando com problemas? Problemas de saúde, vazio espiritual, mal, ação diabólica ou demoníaca, o mundo parece nos perseguir e é o xil abertamente a nós, isso vai nos desanimar. Calvino tem essa sensibilidade. Aí, no desânimo que nos toma, como é que o cristão procede? Ele olha para a cruz. Ele considera o que Cristo fez, ele medita no que Cristo fez. Ele vai reaprender ou vai retomar a sua segurança em Jesus. Obviamente, essa posição mudou um pouquinho depois do campo protestante, mas a ideia que os reformadores descobriram de forma agora nova, poucos da Idade Média, entenderam o que estava em jogo aqui, é que a obra de Jesus foi um ato decisivo da história humana. Isso baseado em salmos romanos, gálatas e hebreus. O que Cristo fez, ele fez uma vez por todas. É um sacrifício definitivo e total. Cristo foi todo o nosso sumo sacerdote, foi todo o nosso sacrifício. Cristo foi o nosso templo e tabernáculo maior, onde nós agora adentramos, por causa dele mesmo. Então, os reformadores romperam com a missa, romperam com a transsubstanciação, houve debate amargo entre eles sobre o lugar do corpo e do sangue de Cristo na ceia, mas isso não impede a gente de ver que a crítica que eles fizeram, a ideia da missa como uma atualização, como um novo sacrifício de Jesus, foi totalmente rejeitada. Porque unanimemente, todos os reformadores principais entenderam que o sacrifício de Jesus era acabar o final completo, e o crente descansa daquilo que Cristo fez da cruz por nós, e nos imputa pela fé. Mas isso a gente fala mais adiante aí. Muito bom, muito bom. Então, aqui a gente vê Cristo como central, tanto para aquele que nos reconcilia com Deus, como também aquele que é o único mediador entre nós e Deus, que é algo importante. Exatamente. Os reformadores voltaram a captar essa mensagem bíblica. E o ponto aqui é que isso se tornou importante não só para o campo da salvação, ou seja, nós somos salvos por Cristo somente. A imagem do Cristo sangrando no Calvário não é apenas um convite para a imitação, apesar dos reformadores manterem essa ênfase da imitatio Christi, mas a obra de Cristo no Calvário, naquela cruz de vergonha e dor, é uma obra global, total, de salvação. Ou seja, para os reformadores, não é que Cristo abriu a possibilidade de pessoas serem reconciliadas, ou justificadas, ou espiadas, ou propiciadas. Aqueles pelos quais Cristo morreu, eles foram, de fato, reconciliados, espiados, propiciados, etc. Não o sangue de Cristo foi derramado em vão para pensar aqui na teologia global dos reformadores. Legenda Adriana Zanotto